A beleza natural já é convite suficiente para os turistas. No litoral sul capixaba não faltam belas opções para curtir o verão. Guarapari é destino certo e as praias ficam sempre lotadas nessa época do ano. E nesse espaço democrático tem lugar para todo mundo, inclusive os famosos farofeiros. Mas afinal, o que é ser farofeiro? Eu acho que um farofeiro na praia, o que faz dele um farofeiro é trazer tudo que é possível de casa e chegar na praia, fazer bagunça, jogar isopor, jogar plástico, jogar osso de galinha, se trouxer o frango lá, jogar osso na praia, sujar a praia, fazer bagunça na praia e não cuidar daquilo que é nosso. Se eu trouxer uma marmitinha com champanhe, pistache, eu vou ser considerada farofeira? Olha, no conceito dele eu acho que não, mas se eu trouxer uma tacinha de plástico, aí vai. Você vai ter que trazer pelo menos uma tacinha de cristal, que aí vai ficar bacana para ele. Aí vai ficar uma farofa gourmet. Aí vai ficar uma farofa gourmet, que aí ele vai gostar, ele gosta de isso, nível A. Quem trabalha por aqui nessa época, com farofa ou sem farofa, comemora o movimento. A boa cidade fica mais bonita, mais bela, mais encantada com esse movimento de verão, que é curto. É apenas um mês e uns 15 dias. Graças a Deus está muito bom, melhor do que o ano passado. Uma pesquisa mostrou que 30% dos turistas que frequentam as praias do Espírito Santo são mineiros. 18% cariocas, 17% paulistas e apenas 13% capixabas. Mas, independentemente de onde eles vêm, o que será que eles levam para a praia? Bebidas não podem faltar, mas também tem iogurte, pâté e empadão de frango. Essa galera de Belo Horizonte faz questão de economizar. Tudo de bom e do melhor está aqui. Quem quer muito, traz de casa. Exatamente, mais barato, mais econômico, mais qualidade, exatamente. Mais uma parada da nossa Blitz da Farofa. E mais mineiros. Além da cerveja no isopor, também não faltou bom humor para comentar a polêmica envolvendo o prefeito de Guarapari. Nós nunca tivemos problema não, sabe? A não ser pelo Facebook recentemente, que nós recebemos a notícia e tal, que a gente não podia vir e tal, não sei o que. Apresentar um pouquinho. E é assim, nessa alegria, que os turistas, farofeiros ou não, deixam o litoral capixaba com a cara que ele tem. E agora, nós vamos invadir sua praia.